E aí pessoal, beleza? Jairo Teixeira na área mais uma vez. Vamos falar de cachorro? Então, eu já falei anteriormente que os meus vídeos são vídeos para instruir as pessoas. O meu objetivo é ensinar a pessoa, o leigo, aquele que não sabe, não entende sobre cães, ou sabe pouco. O meu objetivo é atingir essas pessoas. Estou dizendo isso porque o vídeo de hoje talvez para alguns seja muito básico. Tipo assim, ah Jairo, é óbvio. Para outros não. E é com esses que eu estou preocupado. Eu estou preocupado em ensinar aquelas pessoas que não sabem. Hoje eu quero falar sobre os drives. No caso, o drive de defesa e o drive de caça. São esses drives que nós, que trabalhamos com cães de proteção, nós manipulamos. Manipulamos. Nós manipulamos esses drives para construir, para formatar um futuro cão de proteção. Tá bom? Desde de filhotinho até uma idade adulta madura. A palavra drive, que é usada em inglês, que é D-R-I-V-E, drive. A gente pode trocar por impulso. Impulso, instinto. Então, quando você ouve falar, ah, o drive de defesa, você pode trocar por instinto de defesa, ou impulso de defesa. Porque muitas vezes aparecem termos que o pessoal que trabalha com proteção usa. Tipo, ah, o cachorro não abriu o drive de defesa. O cachorro está só no drive de caça. E aí a pessoa que não sabe, ela fica perdida. Ela não sabe o que estão falando. Ela não entende. Então, hoje eu quero explicar um pouquinho sobre os drives. A diferença de um e outro. Falar do drive de caça, ou instinto de caça. Do drive de defesa, ou instinto de defesa. E vou demonstrar com dois cães. Um cão na defesa e um cão na caça. O drive é baseado, os drives são baseados no instinto de sobrevivência. Esses drives, o instinto de caça, de defesa, o rank drive, o drive de hierarquia, são comportamentos naturais necessários para a sobrevivência da espécie. O sex drive, o impulso sexual, o que leva um cachorro a querer acasalar e perpetuar a sua espécie. Muito bem, vamos falar sobre o drive de defesa. O drive de defesa, o impulso de defesa, o instinto de defesa, ele existe visando o animal reagir a uma ameaça ou algo, uma situação que ele percebe como uma ameaça. Então, ele percebe algo que é ameaçador. Isso liga o instinto de defesa dele, o drive de defesa, e ele vai reagir à situação. Muito importante entender que a defesa, ela nasce do medo. O animal se defende quando ele sente medo, quando ele percebe uma situação, que ele julga uma ameaça, e ele sente medo da situação. Um exemplo, eu estou parado numa esquina, aguardando um amigo. Estou lá tranquilo, dezenas de pessoas estão passando por mim. Estou tranquilão lá, paradinho, pegando um sol. De repente, cerca de um quarteirão, meio quarteirão, vem o cara gritando, sem camisa, com facão na mão, batendo no chão, nas placas de trânsito. Automaticamente, vai ligar a minha defesa. Automaticamente. Opa, o que está acontecendo? É pegadinha? É uma brincadeira? O cara é maluco? Está bêbado? Qual é que é? O que está acontecendo? Automaticamente. Qual é a minha resposta? A resposta, quando acionado o instinto de defesa, tem duas respostas. Ataque ou fuga. As minhas respostas podem ser as seguintes. Eu posso atravessar a rua, posso atravessar a rua, entrar num comércio, eu posso entrar no carro e ir embora, posso sair, dar a volta na quadra, sair de perto. Vou fugir da situação que eu julgo ameaçadora. Ou eu posso atacar. Se eu tiver uma arma, por exemplo, eu já vou me preparar, me certificar que a minha arma está destravada, eu vou me organizar, vou me colocar numa posição estratégica, uma posição que eu possa me defender mais facilmente. Se eu estou num bar, sentado, o que eu tenho disponível aqui? Bom, tem uma vassoura ali. Pô, tem a cadeira, eu posso me defender com a cadeira. Então a minha reação pode ser, quando o cara chegar perto, eu vejo que ele é uma ameaça para outras pessoas, e eu opto por neutralizar esse cidadão, eu posso optar por ele passar por mim, eu pegar uma cadeira e arrojar contra ele, bater com ele, um pau, pegar ele pelas costas, dar um matalhão, tirar o facão, dependendo da situação. Obviamente, a situação vai ser analisada por mim, assim como ela é analisada por um animal. Um lobo, para defender, ele se sente ameaçado por um urso. Um lobo começa a se sentir ameaçado por um urso que está aproximando. Ele pode correr, ir embora. Foge, vai embora. Agora, ele está com a toca dele, está com a fêmea, está com cria, e se ele é um animal valente, tem muito em jogo. Ele pode optar por não, vou cravar o pé aqui, daqui eu não saio, porque tem muita coisa em jogo, a minha cria, a minha fêmea. E ele pode lutar, ou o grupo de lobos lutar e espantar o urso. Vai depender da coragem do animal, da coragem da pessoa, e vai depender do que está em jogo. Do que está em jogo. No caso da pessoa, eu sempre recomendo para os meus alunos de defesa pessoal, tipo, olha, tua vida vale mais que carro, que relógio, que carteira. Entrega tudo e sai. Tem situações onde a gente é obrigado a agredir. Não tem saída. Se eu não agredir, vai ser pior. Então, repito, a defesa, ela nasce do medo e tem duas respostas. Ataque ou fuga. Certo? A reação vai depender, vai variar de animal para animal. E a intensidade também, de animal para animal. Lembrando que a defesa implica em estresse. O animal não quer estar naquela situação. Ele não está gostando daqui. Ele quer sair daquela situação. Como ele vai sair? Se agredindo ou fugindo. Aí é outra história. Mas ele está se sentindo ameaçado e estressado, desconfortável com aquela situação. Agora eu vou demonstrar, eu vou mostrar um cão em defesa. Eu vou mostrar um cão trabalhando em defesa. Se sentindo ameaçado. E reagindo agressivamente para espantar aquela ameaça. Para se livrar daquela situação que ele considera ameaçadora. Ok? 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 O que é isso? Já o drive de caça é o impulso, é o instinto que o animal tem de perseguir, capturar, apresar, matar uma presa para comer. É necessário a sobrevivência também. Quando um cão persegue uma bolinha, ele está motivado pelo drive de caça. Embora uma bolinha de tênis, uma bolinha de borracha não seja um alimento, ele sabe que não é um alimento, nós humanos manipulamos esse drive. E é muito interessante no adestramento de cães, manipular o drive de caça, porque é uma forma de você trabalhar, o cão trabalha ligado, disposto, e você pode premiar as atitudes do cachorro com o objeto que ele gosta, com a bolinha, com o cabo de guerra. Você pode usar. Da mesma forma como eu posso premiar com petisco, eu posso premiar com uma bolinha, com o objeto que ele quer. Tipo, senta, ele senta e eu jogo a bolinha. Um exemplo. Então, o drive de caça, o instinto de caça, visa isso. Captura de um animal e para a alimentação, para a sobrevivência. É muito importante entender que o drive de caça, diferente do drive de defesa, ele é prazeroso. O drive de caça é prazeroso. Vou dar um exemplo. Um dogo argentino caçando um javali, ele não é obrigado a estar ali. Ele não é obrigado. Ele está ali porque quer. Ele quer perseguir o javali. E mesmo com o risco, com o dano, porque o javali pode machucar ele seriamente, e eles se machucam e muitos morrem na caçada, por isso usam os coletes de proteção, porque o javali com as presas dele, ele é muito perigoso. Mata facilmente um cão, mesmo com todo o risco, com o machucado, com a pancada, o cão continua e ele quer estar naquela situação. É diferente. O prazer da caça é muito grande. Então, a caça, o drive de caça, o instinto de caça é prazeroso. É prazeroso. Não envolve estresse. O cachorro está ali porque quer. Ele pode, a qualquer momento, desistir da caçada e ir embora. Na defesa, não. Na defesa, tem alguém me obrigando a me defender. Seja alguém que invadiu o território do cão, um ladrão invadiu o território, o cachorro obrigado a se defender, defendeu o território. Ou o cachorro está amarrado num palanque, eu vou lá ameaçar ele, ele é obrigado a se defender. Ou um lobo está lá na toca dele, chega um urso, ele é obrigado a se defender. Ele não escolheu aquela situação. Ele está reagindo a uma situação ameaçadora. A diferença é essa. Na defesa, envolve estresse. A agonia ali, ele não está curtindo aquilo ali. Envolve estresse. E o animal quer sair daquilo ali. Já a caça, não. A caça é extremamente prazerosa. O animal se engaja porque quer. Ah, mas ele é obrigado por causa da fome. Sim, obviamente. Tudo visa, todos os drives visam a sobrevivência. Sim. Mas ele pode escolher uma presa mais fraca. Ele não precisa pegar um javalíro, pode pegar um coelho. Ele pode pegar um coelho, um ratinho, um pássaro, uma galinha. Certo? Então, a caça é prazerosa. A caça tem esse alimento muito interessante. Que o animal tem um prazer. Eu, inclusive, entendo, já falei algumas vezes, eu entendo que gameness nos pitbulls, gameness, é fruto de uma caça exacerbada ao longo dos séculos. O homem conseguiu, através de cruzamentos, acentuar, potencializar o drive de caça. Exacerbar de tal forma que o animal tem tanto prazer que ele se envolve numa atividade, não importando o risco que ele corre. Mesmo com o risco de ferimento, mesmo com o cansaço, mesmo com ferimentos, mesmo com o risco da própria vida. O risco de morrer. A caça é tão prazerosa que permite o animal fazer isso. Então, agora eu vou mostrar um cachorro no drive, no impulso de caça. Ele está caçando. Ele não está se sentindo ameaçado, não tem estresse nenhum. Ele está tendo puro prazer. Ele quer muito caçar. Ele está desfrutando daquela situação, apresando aquela caça virtual, aquele objeto que, para ele, é uma caça. Obviamente, ele sabe que não é alimento. Não é alimento, mas ele está dando vazão ao seu instinto de caça. E isso é extremamente prazeroso. Então, vamos dar uma olhada nesse cachorro trabalhando no drive da caça. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, pessoal. Então, pessoal. É a manipulação desses drives. Você trabalhando a caça. Por regra. Tem pessoas que gostam de fazer diferente. Por regra, eu sigo outras pessoas que trabalham primeiro o filhote na caça. Construindo a caça do filhotinho, construindo a mordida dele. E mais tarde, conforme ele vai amadurecendo, entra a ameaça e a gente começa a trabalhar o instinto de defesa. Porque se você vai colocar a defesa no início com o animal imaturo, um filhote, se você passar do ponto, você arrisca quebrar o animal. Você arrisca quebrar o animal. Então, como regra, eu trabalho assim e sei de muitas pessoas que, a maioria das pessoas que eu saiba, trabalho assim. Primeiro, começando com a caça, vai construindo o animal e depois entra a agressão, entra aquele elemento ameaça, aquela situação onde o cachorro vai ter que acreditar que ele está lutando pela sobrevivência. É mais ou menos por aí, mais ou menos por aí. Bom, por hoje era só. Eu espero que vocês tenham gostado. Um abraço a todos e até a próxima.